Olá pessoal, vou mostrar um pouco do local onde eu nasci e me criei, é um local onde trago grandes recordações, essa casa foi modificada, a casa de fazenda do saudoso Antônio de Lica, meu avô e minha avó Zezé Dantas, aqui era o secador, eu vou mostrar, brincamos muito com essas pedras, nesse local, aqui era um cafeiro, cafeiro enorme, depois eu volto para casa, vamos falar sobre aqui, aqui sempre fui um cercado de criação de gado, gado leiteiro, aqui era e ainda é um curral, está um pouco deteriorado, mas é um curral, e aqui, aqui após essa cerca, era um enorme cafezal, um cafezal enorme, que ele ia daqui até o nosso criatório, que fica lá nos fundos, hoje só tem pasto, aqui é a lateral da casa, e ali em cima, essa montanha aqui, sempre fui cercado, área de pasto para gado, então, voltando a casa, aqui as trabalhadoras vinham em seu tempo certo, de colheita de café, vinham catar café, e cantavam muito, elas cantarolavam, era coisa maravilhosa, no final da colheita sempre tinha um cachimbo, que a gente chamava aqui de cachimbo, era quando o meu avô, que era um fazendeiro aqui da época, ele dava bebida para o pessoal e comida, então, era feito uma festa, uma festividade muito bonita, com forró, né, era muito bonito, aqui, não existia isso aqui, era aberto, essa parte aqui, né, depois foi colocado isso aqui, e como podem ver, aqui vinha a cerca, essa cerca aqui ainda é original da época, essa cerca está com muito mato, porque aqui plantaram uma roça, e a cerca via e ia até o canto lá, né, aqui tinham os pés de azeitona, muito bonito, não tem mais, aqui era o secador, onde era secado o café, as apenhadeiras jogavam o café aqui, e de tempos em tempos, durante o dia, duas vezes por dia, se eu não me engano, era mexido o café para secar, para depois fazer o processo de despopa, né, como você pode ver no carro de acima, como é feito, né, o processo, todos os processos de despopa do café, aqui era tudo até o canto lá, deixa eu ver se essa portinha abre, abre, até o canto, isso aqui era um poço, né, foi, já está entupido, né, aqui era onde essa roça, era tudo cimento aqui no chão, era tijolo, ainda tem os tijolos aqui dos tijolos, aqui ó, tijolo, o piso era todo de tijolo, olha aí, está vendo, todo de tijolo, com uma manta de cimento, cimento por cima, né, e depois, né, acabou o café, aqui na região, então foi feito roça, foi retirado os tijolos, os tijolos foram utilizados em obras e outras coisas, né, aqui é o final, o final da cerca, né, você pode ver, tem esse design aqui, todo o muro, né, arredondado, né, e tem essas estacas, né, que estão bem deterioradas, também aqui era o armazém, onde meu avô colocava o material, né, para guardar o material, guardar o café, era guardado aqui dentro, né, aqui era o prolongamento do secador, tudo isso aqui era o secador, aqui tinha uma gurita, que a gente chamava de gurita, né, que é um local desse jeito aqui, sendo aberto, né, aonde ia até o canto, esse telhadinho aqui, ia até o canto, né, e aqui era armazenado também os cafés, o café, né, aqui era uma casinha de galinha, sempre foi, ainda hoje é, né, e voltando, né, acho que dá para ter uma dimensão do que era a, do que era a época do cafeiro, né, veja que era um secador bem grande, né, aqui sempre foi assim, né, aqui era a, a gurita, né, seguido de um, de um, de uma garagem lá no canto, né, esses, esses pilares sempre foram assim, de, de, crescimento, né, e aqui, é, essas linhas eram feitas aqui na região, de matéria, de, de árvores aqui da região, o telhado foi modificado, foi modificado, ainda existe algumas telhas, as telhas de cima, são originais, as de baixo são telecanal, já foi, pronto, aqui ó, aqui é original, pelo menos o telhado, as telhas, telhas originais, telhas grandes, muito resistentes, essas telhas tem que, cem anos ou mais, não sei, aí, é, mas aqui essa linha, esses caibro e ripa já são novos, já são novos, foi modificado, né, com o passar do tempo, vai se deteriorando, né, essa parede também foi feita agora há pouco, né, e aqui, aqui era um, onde vinha aqui o outro, é, outra linha, foi tirada, né, e foi reforçada ali, né, então aqui mostrei o secador, era uma casa bastante grande, bastante movimentada, né, é, aqui, era a lateral da casa, deixa eu me afastar um pouco, é, essas janelas não, eram assim, né, eram janelas parecidas com essa do vídeo do card acima, onde, onde eu mostro aí, nessa casa, é, as janelas, né, como era antigamente, com trave, é, com madeira rústica, então essas janelas foram mudadas, atrás, você pode ver que essa parte aqui, ela foi aumentada, não existia, porém, o telhado ainda é original, o telhado, as paredes, né, as colunas, elas foram retiradas, as colunas que tinha, que era de madeira, foram colocadas essas colunas de cimento, né, essa grade não tinha, essa porta não tinha, né, ali, daqui a pouco, eu mostro os fundos dela, ou melhor, vou mostrar logo aqui, a frente dela, é muito linda, não existia essa parede aqui, essa parede aqui não existia, né, existia essa frente, vou ver se eu mostro, essas plantas vão atrapalhar, lá, mas, essa frente existia, porém, foram mudadas também as janelas, as janelas não eram essas, né, e ali, é o símbolo, né, eu creio que da família, ou da fazenda, né, que é a fazenda gameleira, salvo engano, isso é uma árvore, uma gameleira, né, então, eu creio que é isso, e aqui, temos um corredor, que não existia, né, só para ter uma ideia, aqui é o secador, né, isso, essa caixa d'água ali, não existia ali, antes era ali, ó, a caixa d'água era ali, ali, tinha a caixa d'água, como eu disse, esse corredor não existia, essas janelas também não, porém, as paredes, a madeira, ó, ainda tem resquício da madeira antiga, você pode ver, ó, né, tudo feito no machado, na época, não tinha serra elétrica, ó, né, tudo rústico, porém, essa parte aqui foi modificada, né, aqui tinha um corredor, tinha um corredor que foi mudado aqui, ó, mas ainda existe um trecho do corredor ali, aqui é os fundos, aqui é a lateral, na realidade, a lateral da casa, onde existia o cafezal, onde existia o cafezal. Voltando, se não houvesse modificado a casa, né, teria, seria uma casa muito linda, ainda é bonita, porém, eu me agrado mais de como ela era anteriormente, essa parte foi, foi feita, esses quartos aqui, não existia, aqui era um pedaço de, de, onde as galinhas ficavam, de pessoal, aqui, nessa porta aqui, ó, ainda, ainda, essa parede original, essa porta aqui, a gente descia um degrau, como desce até hoje, e tinha um fogão de lenha, né, você pode ver no vídeo do carro da cima também, nessa outra casa tinha um fogão de lenha aqui, e era fechado, depois abriram aqui, abriram esse, esse, essa porta aqui, aqui, não era assim, era um, era tudo fechado aqui, existia as paredes realmente, só que era tudo fechado, existia uma porta aqui, que dava para um armazém, e outra porta aqui, que dava para um lavador, como esse, só que era bem, bem mais rústico, né, e ali no final, existia outra porta, onde minha avó colocava galinha para, para chocar, não é isso? Aí, aqui, era a entrada lateral, né, não tinha essa entrada aqui, existe essa entrada lateral, existe uma porta aqui, que hoje é um quarto, hoje é um quarto, mas era uma entrada, né, onde a gente dava nesse local, que minha avó estendia as roupas, né, muito bonita ainda aqui, existia esse degrau também, isso aqui não era da minha época, era um degrau aqui, que dava para uma porta aqui, mas eu não alcancei, né, não era da minha época, isso aqui foi antes de 70, da década de 70, né, então, aqui, esses fundos, essa lateral da casa, ou melhor, esses fundos da casa, ainda está intacto, né, as telhas, você pode ver, é intacta ainda, né, não foi mudado quase nada ali, ou melhor, nada, com exceção das janelas, não é isso? Então, aqui, uma casa muito alta, esse pé direito deve ter uns 5 metros de altura, eu creio, muito alto mesmo, né, 5 ou mais, 5 a 6 metros, ali, a caixa d'água sempre foi aqui, a caixa d'água, só houve a alteração ali, da lajota que fizeram, mas sempre foi assim, aqui eu vou mostrar um pouco de como era, aqui era a parte do cafezal, né, era a parte do cafezal, e aqui, aquele corredor, que eu mostrei a poucos instantes, então, muito bonito, boas lembranças, me sinto muito bem aqui, que é onde eu cresci, né, onde brincavamos muito, né, muito bom, fecho aqui, aqui é os fundos, essa parede também, ela é original ainda, da época, né, com exceção dessa porta, e aqui é os fundos, né, essa lateral também, ela tá intacta, né, com exceção dos caibros, como pode ver, já foram mudados, caibro e ripa, mas as telhas são originais, eu vou pegar uma telha dessa, eu vou mostrar daqui, ó, são telhas muito boas, né, telhas muito antigas, e grandes, né, telhas grandes, rústicas demais, aqui sempre foi assim, né, os galinhas, ali o rio, o nosso criatório, que fica logo ali, tem uma seca aqui, não tem passagem, tem uma passagem aqui, não, não, não tem, então, deixa eu ver, tem uma passagem aqui sim, faz tempo que eu não venho aqui, mas vamos ver, ali é o rio, aqui era só café, aqui era só café, o pé da aceitona, ali o rio, e aqui o cercado, né, o nosso criatório fica logo ali, onde tá aquelas palmeiras, acho que vocês lembram, né, ali é o nosso criatório, bem pertinho, e aqui embaixo é o rio, não vou até lá, vou dar um zoom pra vocês verem o rio, tem uma pequena cachoeira logo adiante, muito bonito aqui, né, vamos agora voltar, fazer um vídeo só, pra não ter que tá voltando, posteriormente eu volto pra fechar isso aqui, deixa eu ver, então aqui, voltando, isso aqui é um pé de café, isso aqui é café ornamental, não é café que faz a bebida, né, e aqui é a casa, né, não, não vou mostrar a casa, porque mudou tudo, vou mostrar só um pouquinho, pronto, aqui mudou tudo, ó, vejam, mudou tudo, tudo aqui é novo, ali, aqui existiam duas salas lindas, né, não existem mais, né, então deixa quieto, é isso aí pessoal, ajuda o canal, se inscrevam, deixa o like, compartilha o vídeo, mostre pra aquele seu amigo, seu parente, né, que você conhece, que já viveu, né, e revive esse momento extraordinário, que é o nosso passado, passado bom, né, é bom a gente relembrar as coisas boas, ali são matas, né, estamos numa região de muita mata, área de brejão, Pernambuco, quase município com garanhuns, é isso aí, forte abraço e que Deus continue a nos abençoar.